Fala, Aviso, eu venho aqui. Cachar peixe grande agora. Vai ficar sério. Vamos ver se eu acho que eu vou servir durante esse jogo aqui. Aulos bit. Tá jogando o que? Da dojin? Esse par já vai dar dojin? Eu confio de má companhia. Eita. Entra em contato com o cara. Eu não devia te dar dojin? Hum. Hum. Eu vou te dar dojin? Entra em contato com o cara. Caralho. Caralho. Tá rodando, viado. Caralho. Eu só entrei no Junk e botei em qualquer configuração. Tá rodando. Eu tô sozinho. Numa partida. Caralho. Tem ninguém jogando. Morreu. Tem que baitar o luz bit aqui. Se eu não beito a punilha, né? Agora da dojin. Agora da dojin. Salve pessoal. Tá bro. Salve papi zek. Pink zoinho. Tá bro. Tomei serve. Vai dar recubra. Da recubra. Não, morreu. É, sabia que ele fazia isso. Ele vai ficar pulando, velho. É, sabia que ele fazia isso. Morri. Esse pai eu podia ter feito um weapon toss pra baixo e esse pai teria pegado nenhum. Oi. Ainda eu wake up. Ele tá com arma antiga, velho. Se eu dar um sit nele, ele perde arma. Ele tá sick. Ele vai dar side sick, certeza. Sabia? Morreu. Mas é o meu recovery morto. Olha aí. GG. Agora tem que esperar mais, cara. É, achou, achou. De novo. Losbito. Tem ninguém jogando antes. Tem ninguém jogando antes do pé dele. Sério? Não. Ele tá arriscando, velho. de novo. Dojinho. Morreu. Tá escrito Lusbita aqui, eu não sei se é ele mesmo, eu não sei. Esse par, ele vai dar um recuo. Recuro, nem precisa. Não tinha dodge. Cuidado do hammer. Peguei recuo, mas não me assustei. Vem dar um nero aqui. Não foi? Hum, humilhou. Deve ter dado dois para cima. Salve. Obrigado pelo raid, Mago. Duas pessoas. Errei. Tomando um pau aqui, né? Morreu. Salve, pessoal. Como vocês estão? Tá dando dois para fora. Tem uma ideia. Tem uma ideia, velho. É pontosa. Vai dar recuo aqui, ó. Me deu não. Tem uma ideia. Tá dando um wakeup, velho. Tem que esperar. Era essa de lá que eu tinha que ter feito Só segurar Só ter paciência Uh Eita, tomei Tomei de novo Agora eu morri Não posso trollar Você pode virar Morreu Esse loco tá muito quente Para buscar Ai ai MVP Power Meu 2 out Tentei ler Vai pra baixo Pra cima Tá me lendo Eita Eu trollei aqui Tá carregando Nem carregou Eita Deu malade Salve Mane 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 Deu malade Mane Eu podia ter dado 2, eu não dei 2, desculpa O M1 é o da esquerda 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 O M1 é o da ner O M1 é o da esquerda 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 Enquanto não aconteceu nada, muito diferente, como seja, bebê minha água, minha água tá quente, não está gelada, quem offline vem? Eu participo, só que eu não vou bem não. J1, uau, incrível, eu diria. Testar um bagulho, tem que treinar e usar o de light, o de light é engraçado. Se eu posso fazer isso, não, não posso. Ui, quase que me deu. Morreu. Eu tô jogando com um Zerecha, velho. Não sei onde ele tá agora, velho. Ele jogou uns 2 Brautalha junto. Eita, o cara aqui. Eu acho que o cara parou. Ah não, velho, tá de sacanagem. Eita, parou, que susto. Eita, agora ele ligou o hacker. Eita, ele tá querendo acertar, ele tá querendo finalizar. Morri. Graças. Eu sabia que ele fazia isso. Mas eu não sabia como punir. Isso foi foda. Complicado. Complicado. Complicadinho, hein. Rapaz. O sovaco tá coçando. 3, 2, 1, 4. Não, agora eu ganho do cara. Se eu não ganhar, eu não ganhei. Posso fazer não? Uh, não deu certo. Espero que eu tenha que fazer 2 Tish 2. Vai que cover? Não, não deu certo. Morreu. Ele tá avançando primeiro. Só beitar ele. Quando errar eu tenho que ir. Tenho que guardar o 2 pra desviar do ataque dele. Não, não deu certo. Lamentação. Trolei. Fiz uma lamentação de batata, hein. Eu fiz a mesma, eu fiz pior. Ah, peru. Morreu? Morreu Cheque, né, amor? Sigue Recurre Não, não vai Se paga com um Jlight Recover ele mata Não sei Deveria ter dado 2 aqui Deveria ter dado 2 Sidelight There Recurre Recur Ele herda um Makeup Uh, trollei Cê Morreu E aí, você pediu desculpa se você era homem hoje? Não Ah, peraí O cara entrou na cal aqui Foi Agora foi Eu tenho que esperar O cara Deixar partido Não tem cara Não tem ninguém Ninguém joga ranked nessa porcaria Uma tristeza King Quem que é King? Não, pera Brim Eu sei que vai fazer There There Deadlight Não There Recurre Leodoro Tem que ter feito invertido ali Posso uma vez Invertido Recurre There Sabia Não Recurre Recurre Morre 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 Não, morre não Achei que ia pegar o Eu trouxe Agora pegou Acabei de dar um Ele deu uma pontosa Morreu Eu não peguei arma Meu amigo do céu Não precisa de arma Bati no chão Morre Que isso Pegou Morre Eu não fiz invertido There Se tivesse feito Talvez teria pegado Ai ai Meleu Ai ai Meleu Vai dar Recurre Vai dar Recurre Mas que ele vai Pera ai Pera ai Morreu Tem que fazer onde o cara vai ta Mas é meio dificil Doi 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 Vem ver Curo Ai Concluí errado Ele vai vir aqui De TV Mas não Mas não onde eu Achei que ele é Ai Essa deu Morreu Se ele não tivesse pulado Ele estaria vivo Mas ele pulou e morreu Pescoço está doendo Tem trem não mano Nossa coisa O que eu tenho que treinar Depois isso aqui Não De lights Não, side lights There Final sem graça Morrer pra ser unarmed já é meio triste Ai ai Tá diferente Vai dar C Não, Nair Ai carai Ele tá avançando rápido Tá querendo finalizar rápido Só eu Momentar de um jeito Que ele se joga no meu ataque Que ele vai Nem precisa ver O que ele tá O que ele tá Fazendo Wtf Ok Oxi Pronto, tem uma coisa errada ai Não morri pra isso Sente não Achei que ia matar ai Morreu, né? Ele deveria ter feito um NERR lá Se eu morrer, se ele fosse um NERR Ai Era pra ter feito Eu ter feito o NERR junto Que isso? O que é isso? Que engraçado Eita 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 Vamos ver Vou perder aqui isso aqui É Ele não deveria ter feito aquele NERR, ele deveria ter guardado um recovery ali Eu teria morto ali, certeza Eu não tenho nenhum emote aqui Eu ainda não sou o bagulho da Twitch lá Eu não tenho nenhum emote Mas eu vou ter Eita 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 Ainda o seu tempo. Tá? Eita Morreu O cara é bom Tô meio ruim Deu os dois dos malucos Isso é louco, tem trença aí Senão não vai dar certo isso aqui não, né? Tá Os inputs tá tudo zoado O que que eu ia fazer? Achou Achou É treinar a ler os dois Eu tô Não tô lendo os bagulho direito Tô errando tudo Os inputs Tão O que 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 é? Um bagulho aí Colocou o nome Eu deve ter ido um pouquinho mais pra frente Andei um Pra trás Acontece Ai ai Onde ele vai entrar Deve ter soltado antes Tem que arriscar mais Tem que arriscar mais Uhum Peguei o dois Peguei o dois Morreu Esse mapa é pequenas Eita 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 No Não Espera Espegado There Ele dá There é enorme quando ele tá Ele vai fora desse nível A fish fome. 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 A fish. 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 Tá dando dodge down Ó, toda dodge Eu consigo fazer o bagulho Que? Embaixo do negócio ali? Só ler dodge down Ih, ele não deu dodge down agora não Eita, Blush Marley está seguindo Muito obrigado Pegou o bagulho lá Eita Obrigado Peraí que eu tenho que aumentar o... Por favor Fala que tu... Fala que tu... Tu não roubou o gato? Pronto Peraí que eu Fala que tu... Fala que tu... Fala que tu... Trinta 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 Olha aí Trinta 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ó, cara, irmão E aí Oca, irmão, irmão E aí E aí 3, 2, 1, 4 Wake up, just one Eita Apai tu to mano aqui Apai Morreu Ele joga agressivo The wake up Eita Morreu Quase Ai não deu certo Ai Ele pula velho Ele fica pulando quando ele erra Vai da wake up Vim provar Sai de seguir Eu vou tirar uma ditamina Na mesma lane Não quero que o lugar me dou velho Eu vou tirar uma ditamina Na mesma lane Ai Morreu Até que parece que vai jogar um náutico E usar um Warwick Na mesma lane Né velho Recorde 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 de ela Uau Que emocionante Tem que deixar Não, deixa os cara no bot Pra eles aí Tem que deixar Tem que deixar Pra eles aí Tem que deixar Tem que deixar Que ganhar É só Noose Sei lá Morrex Ou bagulho Sei É uma música que é essa de inspiração dela É uma música Vou jogar a Dayana O bot entrou Vou jogar Vou jogar jogando isso Eita, o que eu fiz? Eita, o que eu fiz? Hanabi Scooby-Doo era... Scooby-Doo, durante a quarentena do ano passado, era o filme mais visto também Quora... Quora forte Peguei Deu fast forward Qual que ele vai fazer agora? Sai de lá Não sabia Não teria feito ataque ali, viu? Tô esperando Morreu Eita, deu uma lagada ali Corre Quase que eu tomei Gostoso Ai Deve ter dado 10 Deve ter se bater Pegado Tem prioridade Tem que ir Meio que fosse si É um mossa que eu fui no ativo Um minuto e outro Hahaha Olha, o cara jantando na turista Tá travando Ah tá, tá, tem de coisa aberta por isso Vamos ver que escadaço ali ai não deveria ter esperado um pouco olha a treta morreu no pontinho pontinho foi foda e chegou chegou o kairos to comendo aqui pera vou ter que dar uma quitada estratégica já pudei o masterie já posso quitar em paz e aí Vou pôr música do Bravala aqui Pronto, ó Música Perfeito Estou surdo Ah, tem uma serie aqui Wise Tem Wise, né Eita Deu dor pra cima There Morreu Achei que ele ia ter mais bagulho O problema é que ele dá certo sim Quem morreu? Dá troco Morreu? De tete? Seu skinor de tete? Morri Eita Tomei Cuidado, feche forte Eita Deve ter ido um pouquinho mais para trás O que? O que? Tem que fechar stream aqui Tem que ir no mercado Foi gankado aqui Infelizmente eu vou ter que fechar lá Porque eu vou ter que ir no mercado Tudo culpa do Kairos aqui Infelizmente pessoal Adiós 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 Adiós